Olá pessoal, hoje nós iremos treinar a batida de valsa em três acordes, que é o acorde de sol, de dó e ré maior, tá bom? Então, vamos lá. Posiciono o acorde de sol, tá? Um, dois, três e... Dó, ré, sol. Lembrando que a batida de valsa é o polegar para baixo, uma vez, e os quatro dedos fechados duas vezes para baixo, tá? Então, ó, polegar uma vez para baixo e os dedos, quatro dedos fechados duas vezes para baixo, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, posiciono o acorde de sol e vamos. Dó, ré, sol. Finalizou. Tá? Continue treinando bastante em casa, tá? E até a próxima aula.